Beleza? Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho um canal de vlog aqui no YouTube onde a gente fala sobre as coisas do dia a dia faz tag, fala sobre curiosidades então vai lá, entra no meu canal visita lá e vê se você curte, se gostar e se inscreve, o link tá na descrição um abraço e a gente se vê lá nos meus vídeos Olá amigos, sejam muito bem-vindos eu sou o Rogério Betim hoje eu vou inaugurar um quadro aqui no meu canal tá, onde chama-se Betim Responde é isso mesmo o que é esse quadro? é um quadro onde eu pretendo fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês queiram me fazer então como que vai ser? eu vejo assim alguns youtubers fazendo isso já no canal deles fazendo lá de vez em quando pergunte-me, vai no meu Twitter, vai no meu Instagram pergunta lá, faça algumas perguntas que eu vou responder aqui, tá, então eu já vi alguns canais fazendo isso e eu achei legal, achei interessante né, responder perguntas de vocês de internautas, dos inscritos só que assim eu quero fazer diferente tá, porque as pessoas fazem as perguntas para os youtubers daí eles vão lá selecionam assim algumas perguntas e vêm aqui no canal e respondem tá, eu não quero fazer isso não não quero selecionar tá, então eu vou fazer diferente eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem todas sem exceção todas tá, não vou escolher quem vai escolher vai ser vocês e eu vou ser obrigado a responder é, já pensou? tudo, qualquer coisa que vocês me perguntarem vocês, eu vou responder só que vai ser assim tem um limite tá, eu não posso responder todas as perguntas porque senão vem lá trezentas perguntas duzentas perguntas como é que eu vou responder tudo num vídeo né, não dá é, e se vir mais tá a pior é se eu não vir nem dez né, já pensou? mas acho que vem então vai ser assim ó, eu vou começar esse quadro eu vou começar com dez perguntas eu vou postar uma foto no meu Instagram hoje às vinte e uma horas então vocês fazem assim ó venha no meu Instagram tá aqui o meu Instagram ó venha no meu Instagram me segue no Instagram tá que hoje vinte e uma horas pontualmente eu vou colocar uma foto minha lá com a hashtag Betim Responde tá e daí vai ser assim as dez primeiras perguntas que forem feitas que vocês fizerem lá escrevam lá comentem na minha foto vocês tem que comentar na foto com a pergunta tá se você comentar só por comentar tudo bem tá mas quem comentar com pergunta quem quiser me fazer alguma pergunta as dez primeiros os dez primeiros comentários que tiverem uma pergunta relacionada a mim me pergunte o que você quiser então os dez primeiros eu vou responder obrigatoriamente todas não importa qual pergunta vocês vão fazer eu vou responder as demais se tiver mais de dez perguntas daí eu vou escolher algumas e vou responder também aí eu faço um vídeo no sábado agora dia sete eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas eu vou postar o vídeo agora sábado dez horas da manhã vai sair o vídeo no canal vai ficar disponível tá então presta atenção quem quiser me fazer alguma pergunta sobre qualquer coisa qualquer natureza minha vida minha família meu trabalho youtube o que eu já fiz ou quero fazer futuro presente passado o que vocês quiserem qualquer tipo de pergunta claro pergunta com educação sem palavrão sem xingar tá perguntas assim com educação normal tá quer criticar ah você é isso isso aquilo por que você não faz outra coisa por que não sei o que eu não tenho problema com crítica pode criticar mas tem que ter educação tá bom então as perguntas que vocês fizerem eu vou responder e então hoje 21 horas tá em ponto eu vou postar a foto já tá pronta só não vou postar agora porque muita gente ainda não assistiu esse vídeo então eu vou esperar até a noite até as 21 horas eu tô postando o vídeo agora compartilha e mostra pros teus amigos fala lá olha você que gosta do Betim pode perguntar que ele vai responder então 21 horas eu posto no Instagram quem me seguir já vai receber a notificação postei a foto ou vai entra no Instagram 21 horas me segue eu posto a foto as 10 primeiras já ganharam vai ter a resposta eu vou ler o seu nome eu vou ler o seu Instagram tem mais essa tá eu não vou só responder ai veio uma pergunta aqui perguntando isso não eu vou falar assim ó a fulana de tal o Instagram dela é tal vai aparecer aqui o teu Instagram tá se você não quiser que eu leia o teu nome e teu Instagram então você coloca observação por favor não não me mencionar no teu vídeo não colocar meu nome meu Instagram eu não coloco tá mas se você quiser que eu divulgue é uma maneira de eu divulgar o seu Instagram também tá então se você quiser ter o seu Instagram divulgado aqui no meu canal eu vou colocar o teu nome teu Instagram eu posso pôr até tua foto ó essa pessoa aqui desse Instagram me perguntou isso daí eu vou responder ah então eu vou responder a minha resposta é essa tá então combinado tá o que vocês acharam desse quadro eu tive essa ideia eu tava vendo o New York treta é New York treta fazendo um vídeo desse né que acho que ele pôs lá no Twitter no Instagram e ele fez lá umas respostas tá então eu achei legal o quadro e tal só que eu quero fazer uma coisa diferente eu quero fazer assim todas as 10 primeiras perguntas eu vou responder obrigatoriamente não vou escolher tá e aí é uma maneira de eu divulgar o Instagram de vocês também então quem tiver as 10 primeiras perguntas vai ter o Instagram divulgado e quem tiver uma pergunta selecionada daí as próximas perguntas eu vou selecionar também vou divulgar o seu Instagram tá bom e tem mais mais uma coisinha vou estar terminando o vídeo tá se fizer sucesso esse quadro se vocês gostarem se eu gostar tá se o quadro fizer sucesso eu vou dar uma meta de like no vídeo das respostas então no sábado de manhã 10 horas da manhã eu vou postar o vídeo com as respostas tá e vou colocar uma meta de like no começo do vídeo se bater a meta de like aí eu vou fazer um outro vídeo um segundo vídeo com mais perguntas daí não vai ser 10 não daí eu vou aumentar daí vai ser 15 ou 20 tá as perguntas obrigatórias que eu tenho que responder e eu vou aumentando cada vez que bater meta de like cada vez que continuar fazendo sucesso eu vou aumentando até um dia daqui a pouco que eu deixo lá 50 perguntas ou 100 perguntas daí eu faço rapidinho pergunta e resposta aí fica bem mais rápido sabe um bate bola aí bem mais rápido tá mas aí eu dou mais oportunidades de pessoas participarem tá porque às vezes tem coisas que vocês me perguntam na minha live no chat ou me perguntam nas redes sociais e eu não consigo ler eu não consigo responder eu peço desculpas tá tem gente reclamando ah eu sempre te pergunto você nunca me responde nunca me escreve sinto muito gente mas eu recebo muitos comentários eu tenho instagram twitter facebook as lives os vídeos aqui eu não consigo ler tudo mesmo tá eu tento ler eu dou coração então pense assim ó quando eu der coração no comentário seu aqui no youtube saiba que eu li que eu gostei eu não dou coração à toa vocês podem ver que tem comentários que eu dei coração no de cima no de baixo eu não dei e no outro eu dei mais embaixo porque aquele que eu não dei coração eu não gostei eu não concordei eu penso diferente tá se der tempo eu respondo se não der eu não respondo mas se eu dei coração é porque ó sinta-se respondido eu dei o salve dei o abraço dei o coração porque eu gostei do seu comentário tá bom então tá combinado tá inaugurado então o quadro betim responde tá hoje 21 horas eu posto a foto no meu instagram vai ser sempre assim é lá no instagram que vocês vão fazer as perguntas e eu respondo aqui no youtube tá bom se fizer sucesso eu vou fazendo mais talvez eu faça isso aí uma vez por mês eu tô pensando tá de repente lá dia pra aí fica sempre combinado dia primeiro eu posto a foto tá com as pra vocês fazerem as perguntas e dia 5 ou dia 10 eu posto o vídeo das respostas tô pensando me deem ideias o que vocês acham se vocês tiverem ideias de mais quadros pra eu fazer tá eu sei que tem youtubers que fazem desafio faz o quadro de desafio lá manda o desafio que eu cumpro eu não sou muito fã disso não tá eu tenho 40 anos já tô pai de família não posso ficar fazendo muito desafio por aí tá não sei se eu tenho talento pra humor pra comédia pra essas coisas tá deixa isso pra quem tem talento pra comédia tá posso até um dia quem sabe fazer um quadro de desafio dependendo do desafio eu cumpro tá não sei mas esse é o tipo de quadro que eu deixo pra depois tá bom mas outros quadros outras ideias podem me dar que a gente pode pôr em prática sim tá bom então valendo tá inaugurado o quadro então a gente se vê hoje 21 horas no instagram tá e sábado 10 horas da manhã o vídeo das respostas aqui pra vocês tá bom pergunta tudo que vocês quiserem tá pode perguntar qualquer coisa que as 10 primeiras eu sou obrigado a responder eu me obrigo a responder e vou divulgar o seu instagram tá bom beijo grande pra vocês a gente se vê nos próximos vídeos tchau tchau abraço tchau 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 tchau